Olá! Estamos começando um vídeo novo no canal. Será que é o último vídeo do ano? Não, não é o último vídeo do ano, coisa nenhuma, gente. Ainda dá pra fazer mais vídeos, concordam? Já estou começando a dar aquela leve desligada de final de ano. Por quê? Os meus trabalhos eu acabei já praticamente entregando quase tudo. Ainda tem uma coisa em outra, mas que entra bem fácil dentro do meu dia a dia, aqui na casa de campo. E é onde eu venho, outra família, eu vou estar de férias, a gente fica um pouco bruta com as crianças também, né? Mas a gente faz parte, também é muito gostoso. Então são dias, assim, são poucos dias, mas dias que eu preciso aproveitar muito. E vocês também já entraram nesse mood de férias. É que hoje, gente, o problema é essa vida remota, né? Que a pandemia nos trouxe. Essa possibilidade de trabalhar de longe, que facilita, mas nessas horas todo mundo fica mandando WhatsApp e tal, as pessoas ficam te bombardeando, tipo, Oi, 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 dia 23, 24 de dezembro, gato. Tipo, me esquece por hoje. Mais ou menos isso, né? E eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui já, né? Nesse modo off. E eu vou mostrar pra vocês, lembra que eu mostrei, se vocês voltaram nos vídeos atrás, a reforma, as mudanças aqui da casa. E uma delas, a mais relevante, é que a piscina deu um problema. E a gente precisou reformar a piscina. E a piscina ficou pronta. Cheguei aqui ontem, a piscina de gente. Parece que ontem eles acabaram de encher a água da piscina. E a Oliva já foi nadar, tá ventando, tá aquele, né? Tipo assim, com o vento ficar frio. Mas, gente, crianças, quem nunca foi criança com uma piscina na frente, né? Aí eu deixo ela passar frio. Ai, olha, gente, eu tô, assim, ligando realmente o modo off total. Então eu vou mostrar pra vocês da piscina, os móveis já foram lá pra fora, tudo lindo e maravilhoso. E eu tô até usando um look, inspiração, desse final de ano, de festas. Essa é uma saia minha muito antiga que eu tenho. Como ela tem estrelinhas, eu acho ela linda, eu adoro. Eu comprei numa liquidação, gente. Não acho que foi, nem lembro. Eu acho que é da NK. Mas ela é muito antiga, tá? E sempre pra colocar com ela, eu gosto de uma blusa preta. Que eu acho que ela conversa bem com essa saia. Porque eu acho que o branco... Eu já usei com branco, mas tem que ser um branco que combine muito com esse tom de branco. Porque senão não fica tão legal. Então o preto fica super bom. Aí eu recebi esta minha blusa que eu tinha pedido pro pessoal da Insider. Que é o... Ai, deixa eu mostrar pra vocês. Espera aí, deixa eu abaixar aqui. Que é o Minimal Top. Olha que delícia. Naquele tecido Insider maravilhoso. Que a gente só põe no corpo, ele passa sozinho. Não precisa nem passar. Tecido muito bom. Que não desbota. Tem várias cores. E obviamente que a preta é a minha favorita. Se eu sou bem honesta com vocês. Porque preto é preto. Essa aqui é aquele top básico. É fácil. Eu coloquei ele pra dentro aqui, tá? Mas quem quiser usar pra fora, o comprimento aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês, fica entre a camiseta normal e o cropped. É um comprimento muito confortável. Pra quem gosta dessa proposta, ela tem até uma forma, tipo uma forminha assim, geométrica. Eu achei ele maravilhoso. Foi o lançamento da marca. Nesse final de ano. E quando eu vi, eu falei, Insider, eu quero meu minimal top. Ó, tá vendo? Mas como eu tô usando... Quem gosta... É um comprimento bom, ó. Mas como eu tô usando com essa faia, e eu gosto de cintura alta, eu vou usar ele mais pra dentro. Vamos lá pra piscina, então, gente, comigo? Vou mostrar pro de Natal, que eu não sei se eu mostrei pra vocês ainda. Enfim, vamos embora. Ó, vamos andando aqui. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que tava tudo sem móveis, tudo reformando. Ó, os móveis voltaram pro lugar. Tá vendo? Aqui a jacuzzi, que é quentinha. Só que as crianças gostam de onde? De ir na piscina, né? Aqui é o... A mesa, né? Da piscina. As esbequiciadeiras. Olivia! Nós colocamos até a grama de volta. Tá vendo onde tá mais marrom? Essa grama tinha saído também pra reforma. A gente foi enorme essa reforma. Dá uma olhada na pessoa. Ó, pula longe da escada, hein? Ó, tá vendo? Aqui a gente tinha uma vista maravilhosa. Enfim, ainda temos um pouco pra lá. Aí tá saindo essa casa aí. E aí vai ser o telhado. Aquela ali do lado é uma casa de um andar só. O que ainda nos mantém com essa vista maravilhosa. Não é espada. Olivia, tá frio? Não. Não? E essa boca? Mostra aqui a boca assim, ó. A boca tá pouco roxa. Mamãe... Você comeu tudo, Olivia? Que a mãe colocou no prato? Comi tudo. Ah. Pergunta. Pergunta. Comeu tudo, Lourenço? Não. Pergunta pra Tamara. Pergunta pra Tamara. Tudo. Você acha que eu já não perguntei pra Tamara? Você já perguntou? Já. E ela falou o quê? Que comeu tudo. Aham. Aham. Aí, ó, as preguiçadeiras voltaram. E o nosso fire pit também. E ali no meio a gente acende à noite aqueles... Gente, olha o vento que tá. Tô falando pra vocês? Tudo voando aqui, ó. E o Olivia tá dentro da piscina. E ali a gente acende aquele foguinho. Mas, ó, essa grama foi toda recolocada aqui, ó. Uma loucura. O que aconteceu, na verdade, tá? O problema da reforma, até pra explicar pra vocês, foi que... Tá vendo que tem essas casas que estão saindo aqui do lado? Né? Duas casas aqui embaixo, por exemplo. A minha casa é mais alta. O que a gente suspeita? Que assim que a minha casa também ficou pronta... E depois, quando começaram a mexer aqui embaixo, o terreno, o nosso, ele dá uma leve... Assim, a gente nem sente, né? Mas o terreno dá uma leve mexidinha. Assim, por mais leve que seja essa mexida, isso afeta e deu uma trincadinha aqui na ponta da piscina. Nossa, eu tô falando com vocês. Ó, ó o vento que tá. Então, aí deu uma leve trincadinha ali na piscina. E daí calhou que aquela trincadinha começou a vazar lá embaixo, começou a ter um vazamento. E aí começou toda a história pra reforma, gente. Foram sete meses com essa reforma aqui. Mas assim, a construtora foi fantástica. Nem questionaram. Fizeram tudo. Fizeram tudo aqui. Foram ótimos. Foram muito corretos, gente. É o tipo de coisa que pode acontecer, ainda mais em locais com terrenos como tem aqui. E acontece, né? Eu tô falando aí com vocês, eu tô olhando, gente. Eu vou usar esse Minimal Top aqui, Insider, igual louca. Eu tenho até... Eu acho que eu trouxe até as duas cores que eles me mandaram. Tem a verde também que eu vou provar lá. E vou até pôr com outra parte de baixo. Vou mostrar pra vocês pra gente ver a árvore, ver tudo isso. Lembrando, gente, que tem cupom de desconto. Tá bom? 15%. O link tá fixado no primeiro comentário. É só clicar lá pra vocês comprarem e usarem o cupom de 15%. O valor dela já é um valor super bacana e dura. Porque a gente lava, lava, lava e nada que a Insider desbora. Ó, o rachadinho pra mostrar só. Ele era aqui, ó. Mas era um rachadinho muito pequeno, gente. Só que causou tudo aquilo, ó. Tá vendo? Olha atrás, ó. Aqui tem esse lugarzinho que cai a água. E ali é um aquecimento solar que a gente tem na casa. Aqui é a nossa árvore de Natal. Tá vendo? Aí aqui tem os presentes que cada um que vai chegando vai trazendo. Eu não trouxe os meus ainda pra cá. As crianças ficam tudo fuçando. Quem nunca foi criança e ficou olhando dentro da sacola, esse tipo de coisa? Ontem já foram fuçar lá no meu mar. Mas os que eu posso, eu vou trazer pra cá, gente. Vamos trazer junto comigo, então? Bom, já selecionei que vai pra árvore. Isso daqui, ó, são roupas que eu trouxe pra cá. Cê não acreditam, gente? Tava em São Paulo, que eu acho que eu vou usar mais aqui. Aí na cama já está. Essa bagunça. As roupas que eu trouxe. E... Um monte de coisa que o shortinho está precisando. Ó o que veio também, ó. Que eu trouxe. Da Insider também. Que essa daqui, gente, essa cor é tão básica. Também regata, ó. Por sinal, troquei, turma. Olha aqui, ó. Tô com outro minimal top agora nesse verde. Que é aquele verde básico também. Eu adoro essas cores neutras da Insider, gente. Adoro. Tudo à venda no link fixado no primeiro comentário. Ó, e tem um monte de look aqui que eu vou pôr tudo aqui dentro do armário. Vou organizar, fazer uma troca. Porque eu tenho umas roupas aqui que eu vou levar essas roupas embora. Algumas e vou deixar umas roupas novas aqui. E... O meu grande problema... Peraí um segundo. Peraí, peraí. O meu grande problema é o amigo secreto. Porque o amigo secreto eu tirei as crianças e um deles vai ganhar a coisa da Bayard. Que ele gosta de camiseta de futebol e tal. Aí já veio eu fuçar aqui. Isso aqui que eu faço? Eu coloco dentro de uma loja de mulher. Aí eu vou grampear aqui e pôr na árvore. Porque senão eles fuçam em tudo e começam a descobrir quem tirou quem na família. Entendeu? Então, vamos junto comigo levar tudo lá pra árvore. Colocar tudo lá na árvore junto comigo, gente. Vamos lá, vambora. Olha, não quero ninguém fuçando aqui nos meus presentes, hein? Olha que chique. Tem até um Toninho Bom Marcos aqui, olha. É na mesa, galera. É na mesa, galera. Se eu quiser comprar uma cueca lá, por exemplo, se eu comprar no seu link, você ganha um ponto lá, uns pontos. Olha, meu cunhado. Olha, eu sempre falei aqui, olha. Meu cunhado, ele é cliente das cuecas da Insider, não é, Luciano? Cueca. Só que ele não sabia que eu tinha um desconto. Eu dou desconto lá, Luciano. Então pode repassar, hein? Aumenta 15. Ah, é? É. Então manda aí o cor. Olá, tá Insider, gente. Meu cunhado não usava. Olha aí, Insider, família consumindo. Eu te mostro aí. Insider sente desconto. Bom, acabaram aqui as organizações. O povo chamou pra almoçar. Vou mostrar agora pra vocês todo o nosso almoço. E daí eu vou terminar o nosso vídeo. Vamos lá almoçar com a gente. Gente, esse alface ele veio direto lá da horta, da nossa hortinha aqui. Vou lá atrás até mostrar pra vocês a hortinha. Antes que vocês perguntem, isso daqui, ó, é pra espantar mosca, gente. Aqui tem muita mosca no interior, muita mosca. Ai, o feijãozinho tropeiro, ó, quem gosta? Gente, hoje é uma comedia bem brasileira, vocês estão vendo. Aqui em casa a gente gosta das coisas deliciosas. Ó, alface da casa, hein? Eu já falei que é da horta. Eu vou lá mostrar a horta. Ó, esse daqui é o alecrim. Hum, cheirinho dele, nossa. Uma delícia. Ah, e tem aqui, ó, eu acho que é basílico aqui, ó. É o... Aqui, ó. Como é chamar? É o... Aquele que vai na pizza, gente. Manjericão. Manjericão. Aí, eu adoro esse cheirinho de coisa orgânica. Aí, aqui tem mais, ó, um alecrim. Isso aqui também é legal. Até mostrar pra vocês que, às vezes, você não tem uma área xingante na sua casa. Mas, aqui a gente não conseguiu achar uma área pra fazer um hortô. Então, a gente resolveu fazer ela em vasos, ó. Tá vendo? Porque isso daqui, por exemplo, eu já tive manjericão, alecrim. A gente cresce muito rápido, muito rápido. Então, se você é uma família pequena, nem se preocupe, porque você vai ter, assim, manjericão pra sempre. Aqui é uma cebolinha. A cebolinha é nova. A cebolinha não tinha antes. O que mais? Aqui saem uns tomatinhos, às vezes, mas assim, nada. Alface. Da última vez, eu levei um monte de alface. Um monte. Então, o que a gente tá comendo hoje, alface daqui. Ó, aquele tá nascendo, ó. Ainda alface pequenininho. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo hoje. Que foi um vídeo que, na verdade, eu fui mostrar pra vocês a obra. Uma coisa foi levando a outra. Foi levando as coisas do dia. Pegaram o nosso almoço. Eu acho que é o tipo de vídeo que vocês gostam também, né? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Quem não tá inscrito no canal, se inscreve, por favor. E toca o sininho pra receber notificação. Não sei quem é que tá subindo. Almoço aqui na obra do lado subindo. Fantástico. E quem não me segue ainda no Instagram, arroba camila ponto almeida. Vou ficando por aqui. Eu vou mostrar também que eu tô com uma fome, gente. Que eu acordei cedo, vocês não fazem ideia. Um beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.